2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos dias eu vou ficar louco Você pode falar sobre várias paradas O tema é Cidade Invisível Mano, eu vim de uma cidade invisível, tá ligado velho? Tipo assim, ela existe mas ninguém vê Só se ouve Só se ouve falar Então mano, é isso Quem começa é Apolo, 30 segundos O tema é Cidade Invisível DJ Tuda Só tá mais Tem cidades invisíveis em todo canto do país E isso não impede de ir lá ter pessoas que moram e sejam felizes Eu sei que tem cidade que tem asfalto que manda um mapa de carro Como tem cidade que o governador ganha mó dinheiro e a estrada é de barro Meu mano, tem vários lugares diferentes que tratam a pessoa como invisível Isso dá pra mim, é coisa que o ser humano faz e aqui é desprezível Mas eu sei que essa pessoa faz o bagulho ser mais legal Porque quem você considera invisível às vezes sustenta toda a capital É o trabalhador que pega metrô no horário que tá lotado É o cara que lá na selva, mano, planta e deixa você fortificado Vou rimando Eu sei que eu faço o meu papel de MC Cidade Invisível também é um filme da Netflix Só que esse daí eu ainda não assisti Blum, 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 blum Eu também não assisti, por isso que eu não sei, né? E aí, e aí, e aí Bemuda a camisa com o olho estampado Na meia o Titânio no Spevac Jack Edu tem esse cara no trap Edu que esse cara no trap Bemuda a camisa com o olho estampado Na meia o Titânio no Spevac Jack Edu que esse cara no trap Edu que esse cara no trap O centro é extremo em todos os setores e os níveis Todo mundo vê o centro, mas tem setor invisíveis Tipo o mano balança na lata E o outro mano com o cachimbo Também não pega a visão do reggae Das mina descendo o limbro Não olha pra minha quebrada Quantos moleque tá passando fome Quantos mano nas fitas erradas Que quer pagar de sujeito homem Quanta pessoa passando fome E eu aqui fazendo a improvisação E olha que o ser humano tá no topo da cadeia da alimentação Eu já sigo aqui fazendo Cê tá bem ligado que eu tenho representatividade Eu moro numa cidade invisível E minha missão é levar visibilidade Por isso mesmo que eu vou desenvolvendo E eu quero que a Leste um dia fica forte Porque a gente não era reconhecido Minha missão é subir e virar o holoforte Plum, plum, plum Apolo começou WM terminou No tema Cidade Invisível Aê Um minuto pra você de casa Votar aí e decidir quem levou esse primeiro round Da primeira semifinal da noite Vamos lá Galera de casa Apolo Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Apolo WM terminou Começa Escolha o tema Carnaval Jurados já foram O tema é carnaval Bora dissertar sobre carnaval Né mano Hoje é semana Hoje seria carnaval Tá ligado? Era pra nós tá como? Quando tem carnaval Minha família Para na Globo Liga a TV Pra assistir Muito gringo Que sai lá de fora Vem pro meu Brasil Para se divertir A garota vai Vai E ela não sabe que esse é um tesouro No fim do fim No fim da conta Acaba perdendo uma rosa de ouro Vários gringas Vem aqui pra diversão Cê tá ligado nessa parada? Tá na curtição Bebendo pra caralho E uma de menor Mas uma mina estrupada E quem vai Ir contra o gringo? É por isso mesmo Que aqui eu tô ligeiro Porque o brasileiro Abraça os gringos Vai pagar em euro Vai entrar o dinheiro E é foda Por isso que eu vou levando Tá bem ligado Que aqui isso me assusta É por isso que até reflito Quanto que a vida De uma criança O preço custa Cê é louco, tio Tá porra Esse é o outro lado Do carnaval, mano Quem é isso? Uou, uou, uou Apolo 30 segundos Eu não sou muito chegado No carnaval Mas eu sei que tem Os bagulhos de uma cota Só que em vez De ir pro bloco de carnaval Preferi escrever Minhas letras Em bloco de nota Pra poder fazer Tudo que eu quero E é isso que aqui Me comove Com certeza, mano Minha raiz é paulistana Mas nunca vou entregar Meus irmãos em 6x9 Por isso que eu tô bem tranquilo Com certeza, meu mano Faço minha rima Nunca na internet E aqui não é Bala de confete Só chove canivete É bem diferente Mas você abordou Um lado ruim Do carnaval Do mesmo jeito Que tem o lado bom Eu sei que tem o lado mal Mas cê tem que lembrar Que o gringo Viajou Ele chegou e pegou pilha Mas aquele latão Que ele comprou Sustentou até uma família Por isso que eu vejo O lado bom O lado mal Em tudo que tá presente É o meu redor E isso me faz Poder enxergar Tudo aquilo De um jeito Que me faça Ser melhor Plum, 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 plum Máximo respeito Aos dois MCs Que dissertaram Sobre carnaval Então, mano Um minuto Pra você de casa Decidir Quem levou Esse segundo round Bora lá, mano Na sua enquete Aí, ó Em cima do chat Vai ter o nome Dos dois MCs É só clicar E participar Galera de casa Apolo Jurados Três Dois Um Terceiro round Na casa Agora é sangue Joga a fumaça Joga a fumaça Pro ar Joga a fumaça Pro ar É agora Deixa o pega Apolo começa Bate e volta DJ DJ Dunda Eu vou no carnaval Pra escutar a bateria Mas seu freestyle é mentira É pura alegoria Tipo a anunciação Dos voto aqui Eu sou sincero Apolo Nota 10 WM Nota 0 Eu tava na nota 0 Mas eu ganho esse round Do zero eu fico em menos 10 Pois eu vim pra ser underground Não é o lado bem O lado bom na verdade A real é o lado bem O outro lado A realidade Cê é do menos 10 Cê quer ser do subsolo Logo assassino a sangue frio O apelido do Apolo Eu sou do Polo Norte Eu tô congelado Mas ganho bem tranquilo Deixando o meu legado Você é a sangue frio Eu sou cidade tiradentes Bebendo bebida fria Assassino a sangue quente Tranquilão Por isso cê não pega receita Então ajeita que hoje Seu sangue vem pra minha peita Só que cê não deixa Ferida e nem mácula Sem sangue quente Eu me alimento No estilo Drácula Fih Eu te mato Cê sabe que é o Wing Ang O mel e o bem Mas isso é batalha de sangue Eu te bato Se aprender Eu faço a improvisação Não deixo ferida Eu deixo ponto de recuperação Por isso mesmo O que eu vou fazendo Aqui eu tô feliz Porque eu te faqueio Mas eu curo a cicatriz Cê não cura a cicatriz Tá mandando muito mal Não é ponto de recuperação É ponto final Pra você Já que não vai ter Nem a reticência Minha vírgula é sadhanaik Mas isso não tá nessência Você é do ponto final Agora eu me livro Eu não sou seu Zé Povinho Cê não tem ponto de equilíbrio Então eu desenvolvo Agora tá entregue Lembra que eu falei de limbo Te ganho e gasto no reggae Máximo respeito família Apolo atacou WM respondeu E você de casa decide Quem será o primeiro finalista Dessa noite F1 MDF Tá ligado os parceiros aí A partir dessa edição Toda semana tem esse troféu Pro campeão da BDA Um presente muito especial da F1 Sigam os monstros E nosso DJ Certo B-boy Artesão Olha só esse troféu Que o DJ Dunda fez pra nós Muito louco Velho Da hora demais É o Mike de ouro De hoje também O campeão vai levar Lembrando família Que as premiações de hoje São muito boas Velho Primeiro lugar Leva R$1.200 Segundo lugar R$700 Terceiro e quarto lugar R$300 Do quinto ao oitavo R$200 Beleza? Da hora demais mano Essa ação É uma ação da Casa de Cultura Street House Juntamente com o projeto Expo Hip Hop Online E Batalha da Aldeia E Batalha da Aldeia Certo mano Obrigado de coração aí E aí Galera de casa Foi com o Apolo Jurados 3, 2, 1 Apolo finalista Satisfação WM Máximo respeito Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada